Em Brasília, organizações da sociedade civil estão preocupadas com a perseguição a jornalistas e profissionais de comunicação que vêm sofrendo ameaças na cobertura das eleições presidenciais. A reportagem é de Welson Kalinowski. O caso de censura que mais chamou a atenção e foi amplamente divulgado nos meios de comunicação aconteceu na manhã desta terça-feira. O jornalista Juremir Machado Silva deixou ao vivo o programa Bom Dia com Rogério Mendelski na rádio Guaíba, tradicional emissora do Rio Grande do Sul. Durante entrevista com o candidato à presidência do PSL, Jair Bolsonaro, ele e os demais componentes da mesa não puderam fazer perguntas por ordem do deputado federal. A FENAG, Federação Nacional dos Jornalistas, lamentou o fato. É, não tem dúvida que isso aí é censura, quer dizer, entrevistados, eu só dou entrevista para fulano, que é meu amigo, e não dou para o Beltrano. Isso é censura. E quem estiver aqui no programa tem que ficar calado. Foi o que o apresentador falou. Eu acho que o Juremir tomou uma atitude digna que mostrou que, assim, a identidade do jornalista está acima do que o entrevistado quer ou não quer. A censura também foi criticada pelo coletivo Intervozes, movimento que luta pela democratização da comunicação. Bia Barbosa, da Coordenação Nacional do Coletivo, citou outros casos em que profissionais de comunicação foram impedidos de exercer a profissão com isenção. Uma jornalista em Pernambuco que foi ameaçada de estupro, com a apreensão do Jornal Brasil, de fato, no interior do Rio de Janeiro, nos últimos dias. Eu acompanho o trabalho aqui dentro da Câmara dos Deputados e já fui, enquanto jornalista, agredida verbalmente por um dos candidatos, que é o candidato que acabou de sair um levantamento também de colegas jornalistas, mostrando que foi o candidato que mais pediu remoção de conteúdo na internet, que quer, de fato, tirar todas as críticas que são feitas a ele. Bia Barbosa explicou que a censura ganhou corpo desde que o atual governo assumiu o poder após o impeachment, mas as eleições colaboraram para o aumento dos casos, a ponto do jornal Folha de São Paulo entrar com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo proteção policial e a instauração de inquérito para apurar ameaças ao diretor do Datafolha, Mauro Paulino, e a jornalista Patrícia Campos Melo, autora da reportagem sobre o financiamento ilegal de campanha contra o PT pelo WhatsApp. Por isso que é importante a gente denunciar esses casos e não silenciar diante da mínima ameaça que seja feita ao trabalho do jornalista, ao trabalho dos comunicadores, ao trabalho dos radialistas populares, das rádios comunitárias. Tanto o Intervozes quanto a FENAG afirmaram que é preciso estar alerta ao resultado das urnas neste segundo turno e que a partir do ano que vem o Brasil corre sim o risco de ter uma nova censura, muito similar àquela que foi imposta pelo governo militar após o golpe de 64. Mas essa censura não precisa vir por um decreto presidencial, por uma legislação que impõe essa censura, para ela acontecer na prática. Os jornalistas que se sentem ameaçados, que não se sentem com liberdade de falar e descrever o que pensam dentro das cedações, já estão sendo censurados. Esse tipo de comportamento, que foi mostrado agora durante a campanha eleitoral, no primeiro turno, no segundo turno se acirrou, e dependendo do resultado das eleições, pode se agravar.